Por volta das 14 horas, nós tivemos o acionamento de um afogamento em curso na lagoa que ela fica localizada aqui na antiga fazenda Rochefair. Então, de imediato, nós pegamos o equipamento, deslocamos para o local e, conforme o pessoal que estava no local aqui, informou que esse jovem saiu para nadar, se refrescar e, assim que estava retornando para a margem, disseram que ele teve câimbra. Então, logo depois disso, veio afogar. Isso, é o mínimo do protocolo, são três mergulhadores. Então, nessa ocorrência, trabalhou três mergulhadores. Coisa de cinco minutos para estar retirando o menino da água. Sim, ainda mais com o fechamento dos clubes, devido ao Covid, as pessoas estão procurando meio alternativo de ter um lazer. Então, é evitar se banhar nesses locais desconhecidos, né? Se for entrar, se for banhar, procurar piscina, alguma coisa que é uma água mais limpa, é um lugar controlado, né? Igual aqui, a água é muito turva, muito suja, muito barro, então ele acaba se prejudicando, né? Então, procurar esses lugares que é mais controlado, né? Tem mais segurança. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.